Fala, galera! Tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Sejam bem-vindos mais uma vez e, cumprindo uma promessa que eu fiz na nossa live de ontem, estou aqui corrigindo, na verdade, recomeçando a corrigir essas 50 questões do SUS de 2020, todas as questões de 2020. E nessas questões vocês vão ver não só aquelas dicas que eu dei ontem, como também algumas adicionais, como, por exemplo, cuidado com a literalidade de alguns artigos, cuidado para não se confundir na par de princípios, princípios doutrinários, princípios éticos. Caramba, tem isso? Tem, nós vamos ver lá no finalzinho. A ideia é trabalharmos aqui em mais ou menos uma hora, uma hora e um pouquinho, só resolvendo questões e são questões aleatórias que eu peguei recentes. Esse ano não teve tanto concurso na área da saúde, vocês sabem o motivo, mas ainda assim dá para o gasto. Então vamos lá. PDF aberto. Se você não recebeu o PDF, você não estava nos nossos grupos do WhatsApp para psicólogos e aí, lamento, tenta acompanhar pelo menos, tá? Porque assim, nós temos algumas coisas exclusivas para os alunos que estão sempre nos acompanhando, sempre fiéis nos grupos. Vamos dar uma olhadinha então? Ah, lembrando, qual que é a ideia daqui? Qual que é a ideia? Essa base de questões de 2020 serviu para nós atualizarmos o nosso curso do Estudo Sistematizado do SUS 2021 que nós vamos lançar nessa semana. Então lá nós vamos estudar não só a parte organizacional, aliás, a parte organizativa do SUS, vamos estudar também Política Nacional de Humanização, PNAB, vamos estudar um tópico que vai começar a cair, a questão de epidemias, pandemias, qual que é o papel dos profissionais, toda aquela parte de teoria, tudo bem? Tem assunto novo também entrando dentro desse curso, curso atualizadíssimo, gravei do zero e eu espero que vocês gostem, nós vamos lançar nessa semana. Mas vamos lá, sem mais enrolação, vamos direto ao que importa. Olha só, nós vamos tratar aqui de 50 questões, na verdade 55, 55, já teve correção. Se você está com PDF, eu peço gentilmente que você anote aqui os gabaritos que eu vou dar, porque eu não vou ter condições de ficar voltando o tempo todo. Primeira questão, primeira questão na tela, é uma questão fácil da Banca Cotec, que é uma banca mundialmente desconhecida. Olha só, sistema único de saúde é composto pelo Ministério da Saúde, por estados e municípios, conforme determina a Constituição Federal. Cada ente federativo possui responsabilidade sobre a saúde. Considerando esse trecho, analisa afirmativas abaixo. Então você acha que a coisa vai se direcionar lá pela Constituição Federal, né? Então você já vai e anota aqui do lado, porque você tem essa boa fé. Não, na verdade nós temos a distribuição de competências também lá na Lei 8080. Então dá uma olhadinha, porque é a luz da Lei 8080. Lei 8080. E se você não é meu aluno, você vai se confundir um pouco, porque eu sempre faço isso. Primeiro, a gente disse qual que é a caixinha. Depois nós respondemos. A caixinha da memória. Depois nós entramos de verdade com a resposta. A caixinha da memória aqui utilizada é a Lei 8080. Primeiro, primeiro, vamos lá. Inciso 1. Aliás, inciso 1 não. Item 1. Não está dentro de lei, não vou chamar de inciso. O dever do Estado sobre a saúde da população não exclui, não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Professor, eu já li isso? Pois é. Lá na Lei 8080, anote aí, artigo 2º, parágrafo 2º, nós vamos encontrar isso. Então, lá nós encontramos que o dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Então, o item 1 está correto. Vamos lá. Item 2. Item 2. Olha só. Cabe ao SUS assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção, recuperação de saúde. Até aqui, tudo bem. Com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Professor, isso daqui confere. Está correto? Achei estranho. Apareceu atividades preventivas, ações assistenciais e atividades preventivas. Galera, a gente sempre estuda isso. É a literalidade. Está correto? Então, não procure cabelo em ovo aí. Não procure chifre em cabeça de cavalo achando que é unicórnio. Artigo 5º, sempre da Lei 8080, tá certo? Sempre da Lei 8080, artigo 5º, da Lei 8080, inciso de número 3. E lá nós vamos encontrar assistências às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação de saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. Ou seja, literalidade, copiado e colado. Como metade das questões são, né? Metade das questões no campo da saúde são assim. 3, item 3. B, artigo de número 14B. Está tranquilo, não está bem a literalidade aí, né? Referência à saúde declarada de utilidade e pública de relevante função social. Aí faltou só na forma do regulamento. Na forma do regulamento. Isso aqui é inútil. Não quero chamar atenção para isso. Eu quero chamar atenção para o último item. O último item, o item de número 4. Está escrito o seguinte, o conselho de saúde, conselho de saúde, e geralmente as bancas elas gostam de confundir conselho com conferência. O conselho de saúde é composto exclusivamente. Eu continuo lendo, eu paro por aqui. É colegiado, gente. É colegiado. Está escrito por profissionais de saúde e usuários atuando no controle social. Faltou coisa aí, né? Por quê? Lá no artigo 1º, artigo 1º, e agora é outra lei, por isso que eu já escrevo aqui o número dessa lei que você já conhece. Da lei nº 8142, de 1990, que saiu depois da lei 8080, certo? Lá no artigo 1º, parágrafo 2º, tem lá escrito o seguinte, o conselho de saúde em caráter permanente e deliberativo a algum colegiado composto por representantes do governo. Vou anotar para você nunca mais esquecer. Representantes do governo. Além disso, representantes do governo, prestadores de serviço, prestadores de serviço, anote, você vai precisar dessa informação em mais umas 10 questões. Profissionais da saúde. Nais da saúde. E usuários. Então, quando se fala lá no item de número 4, exclusivamente, a gente percebe que houve um erro, gritante, exclusivamente por profissionais da saúde e usuários. Profissionais da saúde e usuários. Colocou só isso aqui. Faltaram os representantes e os prestadores de serviço. Ou seja, gabarito dessa nossa questão de número 1 é a letra A. Apenas os itens 1 e 2 e 3 estão corretos. Se você acertou ou não acertou, não tem problema. Por quê? A questão de saúde, como eu disse na live de ontem, é baseado em copia e cola. Temos pouquíssima inovação dentro do campo da saúde. No máximo, algumas atualizações. Sei lá, a PNAB, por exemplo, teve atualização recente. É preciso dar com material atualizado. Não tem problema. No nosso curso do estudo sistematizado do SUS está tudo 100% atualizado. Perfeito? Ah, eu tenho um monte de questões. 600 questões de 2012 serve? Provavelmente sim. É da Constituição, da Lei 8080. Tivemos algumas alterações, claro. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas, na grande maioria, serve. Então, diferente do campo da psicologia, por exemplo, questão antiga funciona. Questão antiga funciona, contanto que ainda esteja atualizada. Maravilha? Apesar da gente estar dando uma ênfase aqui em 2020, onde nós percebemos, por exemplo, que a quantidade de questões sobre princípios, diretriz aumentou um pouco. Indicadores, eu não coloquei aqui, mas a parte de indicadores e epidemiologia aumentou bastante para todas as áreas, diga-se passagem. Aqui nós seguimos com a nossa correção e, claro, com as nossas dicas. Banca e Bade, que é uma banca razoável, viu? Aqui nós vamos tratar da Constituição Federal. Segundo a Constituição Federal, lá no artigo 198, são diretrizes. Constituição Federal, artigo 198, diretrizes. E aí você deve lembrar quais são as diretrizes. Quais são? Eu vou colocar aqui do lado. Diretrizes, ok? Temos descentralização... Não vai dar para escrever, eu vou apenas fingir que estou escrevendo. Decentralização, atendimento integral... Atendimento integral e participação da comunidade. Participação da comunidade. Finge que eu escrevi. Decentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Perfeito? Cuidado, porque nós vamos ter bancas pequenas e bancas até maiores que, em algum momento, vão perguntar o seguinte. Temos o artigo 198. Ok, maravilha. Diretrizes, porque está lá bem claro. Diretrizes. São essas três que nós falamos. Mas nós temos princípios. Nós temos princípios. Como professor. Então, quando nós tratamos, por exemplo, lá no capítulo do artigo de número 198, nós vamos falar... E aqui eu vou escrever, cuidado. Porque isso vai aparecer, inclusive, depois. Quando nós falamos de rede regionalizada, uma rede regionalizada e, ao mesmo tempo, nós falamos também de uma rede hierarquizada, nós estamos tratando, não de outra coisa, mas de princípios que estão implícitos no 198. Perfeito? Tem outra questão daqui a pouco falando sobre isso, porque ela considera como sendo princípios implícitos. Voltando pra cá. Esquece esse cuidado, por enquanto. Apenas guarda isso. Temos as diretrizes que estão explícitas e princípios que vão estar implícitos, que são aquela rede regionalizada e hierarquizada. Perfeito? Vamos lá. Segundo a Constituição Federal e tal, e tal, e tal, são diretrizes. Gente, vou pedir licença aqui, porque eu vou direto pra nossa resposta. O gabarito é a letra A. A letra mais bonita do alfabeto. Questão número 2, letra A. A descentralização com direção única em cada esfera do governo. Atendimento integral com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. E, claro, a participação da comunidade. É só isso. Questão de saúde é simples. Questão de número 3. A 2, gabarito letra A. Questão de número 3, você acompanha comigo. Considerando o tema, considerando o sistema único de saúde, assinar a alternativa correta. Então, parece ser aquele tipo de questão mais genérica, mais ampla, e nós vamos beber direto da lei número 8080. Primeira coisa, você abre a caixinha. Vamos lá. O dever, é dever do Estado de garantir a saúde, consiste na formulação e execução de políticas sociais que visem a um tratamento de doenças e de outros agravos, no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção e recuperação. Ok, olha só. Lá no artigo 2º da lei 8080, deixa eu me colocar aqui, artigo 2º da lei 8080, artigo 2º é, parágrafo 1º, que é um, eita, eu coloquei um cifrão aqui, gente, desculpa, é um parágrafo, parágrafo 1º, nós vamos ter a nossa, digamos assim, dificuldade em concatenar o que está escrito lá, exatamente com o que está aqui. Acompanha aqui comigo, eu vou ler para vocês, e aí vocês vão ler aqui comigo, o que está na tela e eu vou ler a lei 8080, perfeito? Vou ler o parágrafo 1º da lei 8080. O dever do Estado, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na, até aqui, tudo bem, formulação e execução das políticas econômicas e sociais. Políticas, apareceu aqui, só políticas sociais. Eu falei das políticas econômicas. Lá, na vida real, no nosso parágrafo 1º do artigo 2º da lei 8080, nós temos as políticas econômicas. Professor, está incompleto. Lê mais um pouquinho. Lê mais um pouquinho, econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, ok, até aqui, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso, opa, condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Gente, a única coisa que vai estar errada, então, é essa incompletude da letra A. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação, então, e execução de políticas econômicas e sociais. Faltou só isso. E aí vai um pouco de macete, né? Depende da banca. Tem banca que, se estiver incompleta e preservou o sentido geral, está correto, a gente mantém aquilo. No caso aqui da letra A, não faltou essa palavrinha econômica, então, tudo bem, vamos encontrar uma que está 100% correta, que no nosso caso é a letra B. Está lá no artigo 2º, artigo 2º, parágrafo, qual que é? Parágrafo 2º da Lei 8080. Parágrafo 2º. Ao invés do parágrafo 1º, parágrafo 2º. É dever do Estado não excluir das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Tranquilo, é o que está lá. Perfeito? É o que está lá. Item 3, olha só. Sistema Único de Saúde poderá participar em caráter complementar à iniciativa privada. Gente, ou está ao contrário aqui. Trocou os conceitos. Vou escrever assim. Trocou os conceitos. Trocou os conceitos. Isso vai estar onde? Artigo 4º. Vou escrever desse lado. Artigo 4º. Maravilha. Parágrafo 2º. Trocou os conceitos. É a iniciativa privada que vai participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde. Letra D. Letra D. A saúde tem como fatores determinantes um monte de coisa aí que apareceu, mas que na verdade não está lá no artigo 3º. Então, não está no artigo 3º? Extrapola isso, apesar da lista do artigo 3º não ser exaustiva, não tem lá aspectos biológicos, genéticos, herança histórica, não tem nada disso. Não faz sentido. Por enquanto, a gente continua com o gabarito, que é a letra B. A letra B. Questão de número 3, letra B. Que está no artigo 2º, no capte do artigo 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições, devendo o Estado prover as condições indispensáveis. O cara estuda pra caramba pra ter uma pegadinha assim. Pois é, na área da saúde ainda temos pegadinhas assim, indispensáveis. Maravilha. Questão número 3, gabarito letra B de bola. Vamos para a questão de número 4. Nós queremos, na questão de número 4, a assertiva incorreta. E aí, claro, você que já é uma máquina mortífera, você estudou conosco, até a exaustão, o artigo de número 32 da lei número 8080, você sabe como é que funciona essa parte do financiamento, sabe da dificuldade de entendimento nisso. Por quê? Porque nós temos não só a lei 8080, mas uma série de leis que vão falar do financiamento. Então, tem coisa que não se aplica na vida real. Tudo bem, que foi reformado e tal, e que não alteraram. A mesma coisa acontece na lei 8142, quando, por exemplo, fala da composição dos conselhos de saúde. Tudo bem, a gente estuda de forma atualizada. Lá, aqui no campo financeiro, no campo orçamentário, no campo da base para dar dinheiro para Estados, Municípios e União, nós vamos ter que considerar a literalidade da lei. Na verdade, na grande maioria dos casos, perfeito? Em situações específicas, e nós vamos encontrar isso daqui a pouco, nós vamos ter que atualizar o conhecimento e ir além do que está na lei. E não vai caber recurso. Eu vou avisar quando. Maravilha? Olha só, o que parece estranho aqui? A letra E, que é o nosso gabarito. Nós queremos a assertiva errada. E a letra E fala, olha, o financiamento da saúde vai se dar por valores econômicos apreendidos em decorrência de tráfico ilícito de entorpecente e drogas a fim de exploração do trabalho escravo previsto no parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal de 88. Ai, que dor que dá! Não tem absolutamente nada a ver em nenhuma relação com o nosso estudo ou com o campo da saúde. Nós não faríamos isso. Nós não fazemos isso, na verdade. O gabarito, portanto, é a letra E. Além de exorbitar o bom senso, além de fazer com que nós tenhamos um caráter diplomático de amizade com a banca para não rasgar essa prova. Gente, que absurdo que foi escrito. Nós queremos manter a calma e serenidade para as próximas questões. Questão de número 4, gabarito, letra E. Questão de número 5, as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes, diretrizes que são explícitas, claro, previsto no artigo 198 e com os seguintes princípios. Lembra que eu falei para vocês? Lembra que eu falei para vocês que tinha banca que chama regionalização e hierarquização de princípios? Tudo bem, tudo bem. Está explícito? Não, não está dizendo que são princípios. Fica para nós. Depois dá uma olhadinha lá no 198. Não estão dizendo que são explícitos. Mas, cara, é a regra do jogo. Eu já estou avisando você. Banca CESP já fez isso muito antigamente. FCC, outras bancas chegaram a fazer isso. CESP, FCC, eu já tenho certeza disso. Mas, sei lá, tem uns 10 anos que isso não acontece. Tudo bem. Questão de número 5, gabarito, letra D de dado. D de dado. Posicionamento, anote aí. Achou que só tivesse isso na área do direito? Pois é, é raro de acontecer isso na área da saúde, mas tem. Vez ou outra, uma banca vai e pede dessa forma. Vai considerar como princípios. Maravilha. Aí você fica que nem doido lá procurando os princípios. Não está escrito, mas o professor está te dizendo. Questão número 5, gabarito, letra D. Questão de número 6, vem comigo. De acordo com a Lei 8080, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Olha só. Organização e o funcionamento. Questão de número 6. A organização e o funcionamento. Vamos lá. A saúde é um direito fundamental do ser humano. Cara, eu lembro disso aqui. Está no caput lá do artigo 2º. De qual lei? Lei 8080. Nós estamos falando sobre ela. Certo? Artigo 2º caput, que sempre cai. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o cidadão prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Gente, não é... Não é... Pera aí, caiu tudo aqui. Não é o cidadão que vai fazer isso. Não é o cidadão que vai fazer isso, devendo o Estado. Corrija aí. Estado. Opa. Estado. Cabe ao Estado fazer isso. A letra A já está errada. Vamos para a letra B. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos, e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e ao serviço para sua promoção, proteção e recuperação. Maravilha. Maravilha. Letra B, parágrafo 1º. Tá a literalidade? Tá a literalidade, né? É a nossa resposta. Já marcamos aqui, gabarito letra B. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º do artigo 2º. Vocês estão vendo como repete. Letra C. Gente, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Tá escrito aí, letra C. O dever do Estado inclui o das pessoas, da família, das empresas, da sociedade. O dever do Estado, perdão, exclui. Eu li errado. Fui pensar lá na frente, li errado. É esse o erro. O dever do Estado exclui. Não, não. Na verdade, ele inclui. Ele não exclui. Ok? O certo é, não exclui. O dever do Estado não exclui. Tem um Ozinho aqui do lado. Maravilha. Parágrafo 2º. Tá repetindo. Tá, mas vai ser assim, gente. É o jogo. Artigo 3º. Artigo 3º. Olha só como o examinador foi preguiçoso. Ele foi seguindo a ordem. A saúde não tem como fatores determinantes. Eu já passo adiante. Questão de número 6, gabarito letra B de bola. Se você acertou, não esqueça de compartilhar sempre uma foto do que você está fazendo aqui, nesse nosso Instagram. É o nosso reforço positivo. Maravilha. Questão de número 7. De acordo com a lei número 8080, nós vamos marcar a incorreta. Vamos ver? É incorreto afirmar que a direção municipal do SUS compete. Direção municipal. Direção municipal. Letra A. Será que já é a nossa errada? Definir e coordenar os sistemas, entre eles as redes integradas de assistência de alta complexidade. De alta complexidade. Olha só. Na verdade, a gente está falando da direção nacional aqui. Então, já vai estar errado. A letra A já é a nossa resposta. E a fundamentação vai estar no artigo de número 16, inciso de número 3, a linha A. Maravilha? Artigo 16. Porque lá vai estar a direção nacional, nacional do SUS compete. Definir e coordenar os sistemas das redes integradas de assistência de alta complexidade. O resto vocês vão encontrar no artigo 18, vocês vão encontrar tudo no artigo 18, que vai tratar da direção municipal. Artigo 18, 18 e 18. Maravilha? Questão número 7, gabarito letra A. Vamos para a nossa próxima questão. Leia as afirmativas a seguir. Ai, que questão boa. Que questão ótima, de verdade. Olha só. O SUS deve obedecer a uma série de princípios, dentre os quais é possível citar. O da presunção da autonomia das pessoas, na defesa da sua integridade física e moral. E aí, isso vai estar na lei 80, 80, lá na parte de princípios e diretriz. 80, 80. Artigo 7. A primeira vai estar no artigo 7. Maravilha? Item 2. Item 2. A direção municipal compete dar execução, ah, gostei de ver, no âmbito municipal, a política de insumos e equipamentos para a saúde. Artigo, nós já vimos, artigo de número 18. Artigo 7 e artigo de número 18. As duas vão estar absolutamente corretas e as duas vão estar verdadeiras. As duas afirmativas são verdadeiras. Questão número 8, gabarito letra A. E aí, temos a questão de número 9. Questão de número 9. Presta muita atenção, porque essa daqui é bastante óbvia. De acordo com a lei 80, 80, a direção municipal do SUS deve, entre outras atribuições, atravancar a fiscalização. Atravancar tem relação com atrapalhar, com gerar conflito. Não é o que nós queremos. A questão de número 1, a primeira assertiva, perdão, está errada. Vamos ver a segunda luz da 80, 80. Os municípios não podem constituir consórcio. Podem sim. Podem sim. A segunda está correta. Portanto, questão número 9, gabarito letra D. As duas afirmativas são falsas. Questão de número 10. Essa daqui é fofinha. Fofinha. Primeiro, de acordo com a lei 80, 80, a vigilância epidemiológica compreende um conjunto de ações, compreende um conjunto de ações que proporcionam conhecimento da detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes da saúde, da saúde individual coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle de doenças ou agravos. Ok? Vamos lá. Isso vai estar no artigo 6º. Artigo 6º. Está tranquilo até aqui. Artigo 6º, parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A primeira está correta. Segunda. De acordo com a lei 80, 80, a saúde do trabalhador não abrange as informações repassadas à sua respectiva entidade sindical. Gente, lá no artigo 6º, parágrafo 3º, nós vamos encontrar isso. Então, o gabarito vai ser a letra B. Vocês estão vendo como é tranquilo? Acaba sendo copiado e colado. Então, nós corrigimos já 10 questões. Vamos dar uma acelerada, claro. O vídeo não acabou por aqui. Mas já pausa aqui para fazer uma orientação. A grande maioria das questões das bancas pequenas vai acabar se centrando nos artigos iniciais. Então, você está naquele desespero. O artigo 53 da lei 80, 80, meia Deus. Estou estudando a PNAB e aí estou entrando na parte. Tem professor que vai trabalhar isso em profundidade. Nós trabalhamos isso em profundidade. Mas sempre que eu trabalho, principalmente no nosso curso do Estudo Sistematizado do SUS de 2021, durante o período de vigência desse curso, você vai receber as atualizações necessárias para que ele fique sempre, sempre, sempre atualizado. Se sai alguma coisa nova, pode ter certeza que ou no dia seguinte ou na semana seguinte, o material já vai estar atualizado. Maravilha? E aí você fica naquele dilema. Eu tenho que estudar, sei lá, PNAB. Eu gravei essa semana. Tem que ver a parte do financiamento, não sei o quê. Raramente cai. Para não dizer que não cai, já caiu para a parte de contabilidade, por exemplo. Porque faz sentido. Então, assim, garanta o arroz com feijão. Garanta o arroz com feijão primeiro. Depois você vai para a coisa mais difícil. 10, gabarito letra B. A segunda assertiva está errada. Nós vamos para a nossa questão de número 11. Questão número 11. Gente, tem uma pegadinha ótima aqui. Primeiro. A vigilância epidemiológica é definida pela lei 8080 como conjunto de ações que proporciona... E aí você pensa, caramba, eu acho que eu já vi essa. Não parece com a questão 11? De acordo com a lei 8080... Ah, não, não. Desculpe. A 11... A 11 ela vai parecer com alguma que eu não estou lembrando agora. A vigilância epidemiológica é definida pela lei 8080. Deixa eu ver aqui. A vigilância... Cara, tem uma que eu estava aguardando essa piada para falar para vocês. Mas, enfim. A vigilância epidemiológica eu acho que vai estar depois. Ô, meu Deus do céu. Tudo bem. Questão número 11. A gente vai adiante. A gente vai adiante. De acordo com a lei 8080... Item 1. Item 1. Item 1. O professor mega empolgado e aí, por ter dislexia, estraga a piada. Tudo bem. A vigilância epidemiológica é definida pela lei 8080 como conjunto de ações que proporcionam conhecimento, detecção, prevenção, etc. Está lá no artigo 6º. Está tudo correto. Artigo 6º. Parágrafo 2º. Está correto. Ipsis literis. E a outra... Artigo 6º. Parágrafo 3º. Parágrafo 3º. Artigo 6º. Pronto. Pronto. Está parecida com a anterior, não está? A questão 10 está parecida com a 11. Você concorda comigo? A diferença está nesse não. Olha só. Na questão 11, a questão 11, que é parecida com a 10, e eu procurando, estava aqui em cima. A diferença está nesse não. Item 2. De acordo com a lei 8080, a saúde do trabalhador não abrange. Questão 10. Questão 11. De acordo com a lei 8080, a entende-se por saúde do trabalhador um conjunto de atividades que se destina à promoção, à proteção, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, do trabalho. Está igual, tirando essa história do não. Então, o mais absurdo é, nós estamos falando de questões que foram aplicadas na mesma prova. Aparentemente, na mesma prova. E aí, o detalhe está numa palavrinha só, o que muda o gabarito. Então, as duas, na questão 11, são verdadeiras. Eu não sei se você percebeu, então, a justificativa na questão 11 é, a segunda assertiva não tem o não. Então, toma cuidado. Que banca? Que banca? Eu não tenho palavras para falar da qualidade dessa banca. Tudo bem. Outra questão da mesma banca. É para treinar, gente. Isso daqui é rascunho. Por favor. Questão de número 12. Leia as afirmativas. Então, a lei, a lei número 8080, considera que o indivíduo não possui a responsabilidade sobre a manutenção da própria saúde. Ah, peraí. Isso aqui a gente já repetiu tanto que não faz sentido, né? E a segunda, eu não vou ler. Ela está correta. Por quê? Porque é para farmacêutico. Então, é um conhecimento específico para o campo da farmácia. Maravilha, o gabarito vai ser a letra C. Ela está correta. A segunda, eu vou colocar um ponto de interrogação, porque é uma legislação específica do campo da farmácia. Acabei colocando aqui mais pelo item 1. A lei 8080, ela considera, sim, o papel do indivíduo, a responsabilidade aí das famílias, das empresas, etc. Questão de número 13. A gerência de unidades próprias, ambulatoriais e hospitalares, inclusive a de referência, é de responsabilidade de qual nível do SUS? Gente, quem faz essa gestão? Quem acompanha ali de perto? É o município. O município. Em função da descentralização, cabe ao município trabalhar diretamente com isso. Maravilha, questão número 13, gabarito letra E. Questão de número 14. Vem comigo. Quanto ao capítulo 2 da lei 8080, de acordo com a diretriz do SUS, a assinar a alternativa incorreta, incorreta, incorreta. Cuidado, eu preciso que isso esteja no capítulo 2 da lei 8080, no campo que vai falar das diretrizes. Então, eu vou direto para a nossa assertiva errada, que é a letra D. Primeiro, primeiro, que não é uma diretriz do SUS. Essas aqui, elas estão no artigo 7º. Lembra? A gente trabalha muito com isso em psicologia, então, olha, a legislação fala, talvez traga até alguma coisa correta, mas não faz parte do artigo em questão. Então, por mais que esteja correta, não preencha o que está sendo pedido lá em cima. Então, toma um pouco de cuidado com isso. A letra D, ela não está no artigo 7º. Está no artigo 15. Artigo 15V. Inciso V. Elaboração de normas técnicas, estabelecimento de padrões de qualidade, parâmetros de custos que caracterizem a assistência à saúde do trabalhador. Maravilha? Lá, na verdade, fala só da assistência à saúde, não fala nem assistência à saúde específica do trabalhador. Tudo bem. Elaboração de normas técnicas, estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam... É, a partezinha final ainda fica truncada. Além de estar no lugar errado, ela está mal redigida. Questão 14, nós queremos a errada, gabarito, letra D. Questão de número 15. Vem comigo. Questão número 15. Essa questão não cai na nossa prova. Você já leu em casa essa questão. E aí você procura a lei orgânica da saúde e marca a letra E. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre isso. Muito fácil. Estamos trabalhando com as questões das leis orgânicas. Questão de número 16. Vamos lá? Dá uma olhada comigo. Os serviços públicos que integram privados. Os serviços públicos e privados. Questão 16. Que integram o SUS. Constituem obrigatoriamente campo de prática para ensino e pesquisa mediante normas específicas elaboradas conjuntamente com o sistema educacional. Gente, a área privada necessariamente, quando ela exerce o seu direito de oferecer serviço de saúde, ela vai se tornar obrigatoriamente um campo de prática de ensino e pesquisa? Não, né? Isso aqui não existe. Então, a primeira está errada. A primeira está errada. Já estamos entre a letra B e a letra C. Vamos dar uma olhadinha na... Segundo assertivo. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento no âmbito do SUS poderão ser exercidos em tempo parcial. Então, sei lá, eu trabalho duas horas como chefe e as outras seis horas como uma pessoa sem cargo. Não, ou o cara é chefe ou não, ou o cara é diretor ou não, ou o cara é assessor ou não. Então, a segunda é a letra F. Nós já temos a nossa resposta. Questão número 16, gabarito letra C. E a última alternativa vai estar correta. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do SUS. Maravilha aqui. Questão número 17. A respeito das diretrizes, no que diz respeito às diretrizes do SUS para a saúde da pessoa com deficiência. Olha como a coisa já é mais específica, mas é bem tranquilo. Nós queremos a correta. Aí, nós temos uma rede de cuidados da pessoa com deficiência? Sim. Então, não podemos dizer que não existe. Não há garantia de atendimento odontológico? Sim. Nós temos, pelo menos, a pressuposição de que todo mundo vai receber esse atendimento odontológico, nem que seja nas últimas, mas vai ter. Letra A está errada, letra B está errada. Letra C. Pessoas com deficiência têm direito a órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção da marca e modelo desejados pelo usuário. Não. É o que tem disponível. Não tem... Ah, eu quero um dos Estados Unidos, aquela coisa massa da Nike. Não rola. Letra D. O SUS não fornece fraldas geriátricas. Fornece. Fornece sim. E, por último, letra E. A gente está falando aqui da oferta de materiais, certo? Da dispensa, não só de medicação, como nós temos, mas também de órteses, próteses, lentes, lupas e óculos especiais. Questão número 17, gabarito, letra E. Questão de número 18, de acordo com o artigo 6º da Lei 8080, estão incluídas no campo de atuação do SUS a execução da ação. De quê? E aí você deve lembrar, são ações de Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Saúde do Trabalhador e Assistência Terapêutica, ou seja, Vigilância Sanitária, Epidemiológica, Saúde do Trabalhador e de Assistência Terapêutica, inclusive a farmacêutica. Nós vamos ter isso lá no iniciozinho, mas espera aí, estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde e Execução de, letra A, fiscalização de alimentos, águas e bebidas para consumo ideal, consumo animal. Consumo animal? Eita, a coisa brigou um pouco. Letra B. De fiscalização da segurança do trabalhador. Espera aí, isso não vai estar lá assim, de forma clara. Dentro do artigo 6º, como campo de atuação. A execução de ações, né? Artigo 6º, artigo 6º, inciso 1, tem que estar lá. Não está lá? Já era. Questão 18, a gente marca a letra C. Vigilância Epidemiológica. Ok? As outras, ah, eu vou forçar a barra, vou botar aqui a letra D. Lei Trabalhista, porque tem alguma coisa em Lei Trabalhista que fala, forçou a barra, perdeu a questão. 18, gabarito, letra C. Questão 19, vem comigo. Que comissões são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS? Então, são fóruns de negociação e pactuação. Tudo é negociado. Nós estamos tratando da CIT e das CIBs. Da CIT e das CIBs. Perfeito? Ah, eu preciso saber de regimento, com que frequência que eles se reúnem, não sei o quê, do calendário, do tempo de mandato de cada um, como é que é feita a eleição. Não. Se não está no seu edital, não vá atrás disso. Maravilha? Questão 20, só para a gente fazer uma pequena pausa. O Sistema Único de Saúde se constitui em uma grande conquista para a população brasileira no campo do direito dos cidadãos e deve e dever do Estado. Ao analisar a política estadual de saúde, é necessário verificar se ela cumpre seus princípios, dentre os quais se destaca. Galera, nós estamos procurando princípios. Então, isso vai estar na Lei 8080. Isso vai estar no artigo 7º. Isso vai estar na letra A. A integralidade e assistência entendida como conjunto articulado e contínuo das ações, serviços preventivos e curativos individuais e coletivos exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. É o inciso de número 2. As outras vão apresentar algum aspecto absurdo. Caráter de seletividade e tal, valorizar a duplicidade. Que coisa burra isso daqui, ter duas coisas sendo ofertadas. Não dá, é desperdício. Competência execução direta da vigilância epidemiológica, isso aqui não vai estar lá. Considerança de ferro anuncial, não. Então, é isso, minha gente. Essa última questão aqui, questão número 20, ela não se encaixa, né? A assertiva BCDE, elas não têm limites. E eu me despeço aqui, a gente volta daqui a pouco. Temos mais 35 questões pela frente. Tem muita questão pela frente. Vou tentar gravar num bloco só. E pra isso, peço encarecidamente que você clique aqui do lado, nesse box, nessa caixinha que eu tive tão trabalho pra colocar aqui com a minha edição no PowerPoint, no Paintbrush. Tá certo? Então, clica, deixa o seu like aí, inscreva-se no nosso canal. Você sabe qual que é o nosso diferencial. Nós lutamos muito e competimos bastante pra sempre termos os melhores cursos para os melhores candidatos. Não só na área da psicologia. Tem muita gente de assistência social, serviço social, aliás, que vem pra cá em enfermagem, que vem fazer curso conosco, que eu fico feliz da ver a pedagogia. Sejam muito bem-vindos também. Qualquer pessoa é muito bem-vinda, desde que tenha essa nossa visão. Compartilhe dos nossos valores, que é buscar resultado. Maravilha? Melhor curso para os melhores candidatos. Fui? Clica aqui. Eu ainda quero que você clique, viu? Tchau. Tchau. Tchau.